Hoje você vai aprender a transformar esse sabão todo talhado, todo gelatinoso, nisso aqui. Se você quer aprender a consertar qualquer sabão, fique nesse vídeo, curta ele, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, vamos para o vídeo de hoje. Bom gente, o vídeo de hoje é o seguinte. Aqui eu tenho restos de receitas que não deram certo, que eu vou testando sempre aqui no canal com vocês e sempre trago as melhores. Esse aqui são restos que não deram certo, de receitas que me passaram que não eram boas e tal e eu sempre guardo para não jogar fora. Vou juntando, juntando, juntando e deu nisso aqui. Então, vamos consertar tudo de uma vez só. Vamos fazer um sabão diante dessa situação aqui. Então, vocês vão aprender a consertar. Primeiramente, vou passar para a minha bacia maior. Esse nosso sabão todo gelatinoso, duro, talhado. Gente, tem sabão de tudo que é tipo aqui. A única coisa que eu me certifiquei de separar foi o sabão feito de gordura animal e o sabão feito sem gordura animal. Então, aí só tem sabão sem gordura animal. Não adianta vocês tentarem fazer sabão líquido com óleo que teve gordura animal, porque não dá certo. Então, aí deu tudo errado, mas só tem sem gordura animal. Tem pedaços grandes, tem partes gelatinosas, tem tudo. Então, o que eu vou fazer? Já passei para essa bacia maior, porque eu sei que vai render bastante. Vou colocar 1 litro, 800 ml de água, água fervendo, tá? O porquê eu estou colocando água fervendo, gente? Para derreter o que está duro, o que está gelatinoso, tá? Para deixar ele bem liso antes da gente adicionar água. Estou trazendo esse vídeo para vocês, para vocês aprenderem de vez a consertar sabão, qualquer que for, tá? E transformar ele em sabão líquido. Aí vocês viram que está todo errado o sabão. Coloquei a água fervendo e vou misturar até derreter por completo. Tudo que estiver duro, tudo que estiver gelatinoso, para ele ficar um líquido cremoso, tá? Esse é o intuito. Vou usar até meu mix para ajudar a separar esse sabão, a deixar ele bem lisinho. Se você não tiver mix, pode pegar as maiores partes, bate no liquidificador, faça tudo para facilitar que ele fique bem fino, beleza? Aqui no canal eu já mostrei a consertar sabão talhado, sabão que não engrossou. E dessa vez estou mostrando com sobras de sabão, tá? Para mostrar para vocês mesmo que qualquer sabão tem como consertar, gente. É difícil um sabão não ter conserto, beleza? Vocês têm que começar a entender como funciona a receita do sabão. Como vocês vão identificar o que fazer para consertar o sabão. Estou batendo aqui com o mix e vocês podem ver que já está ficando bem lisinho. Vou já dar uma pulada no vídeo para não ficar chato e mostrar para vocês como é fácil de consertar e não jogar produto fora. Agora, bati muito bem, ainda tem os pedaços grandes, vou colocar mais água. Se na primeira vez que você colocar água quente não derreter tudo, faça o processo novamente. Estou colocando mais 1 litro e 800 ml de água fervendo. Vou repetir o processo para ele ficar lisinho, tá? Se não ficar tudo lisinho na primeira vez, vocês façam a segunda vez. Dei uma acelerada. Vocês podem fazer nesse processo, gente, que vai dar certo, tá? Mexi com a espátula. Agora eu vou pegar o mix e vou bater ele mais um pouquinho para acabar com esses gruminhos que ainda ficaram. Ó, ficou lindo. Bem liso, mas muito grosso. Agora nós vamos começar a colocar água em temperatura ambiente, porque já deixamos tudo lisinho, tá? Já está em formato de sabão. Agora vamos ver como ele vai se comportar. Vamos colocar água em temperatura ambiente até chegar numa textura desejada, beleza? Depois, se fica babento ou se fica ralo demais, aí a gente vai consertando. Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar para vocês como faz. Mas vamos por parte para vocês não se perderem, tá? Prestem bastante atenção. Vou colocar água aí até encher essa nossa bacia. E volto com vocês já com ela cheia e misturando sempre com a colher. Uma dica para vocês. Sempre quando vocês estiverem com a mistura fervendo quente, porque vocês colocaram água fervendo, quando vocês forem colocar água em temperatura ambiente, a gente coloque aos poucos para não talhar, tá? Senão vai dar mais trabalho ainda para consertar uma coisa que já estava errada, tá, gente? Então, água aos poucos. Até que a mistura esfrie. E esfriou, aí vocês podem colocar água à vontade, beleza? Coloquei a primeira garrafa e olha como é que está bem grosso, gente. Está até difícil de misturar. Aos pouquinhos, enquanto eu vou colocando a água, eu vou acelerar o vídeo. Vou batendo um pouco com o mix, vou misturando e assim a gente vai. Sempre colocando água de 2 em 2 litros ou a quantidade que você quiser, mas também não coloca em muita quantidade para não afinar demais, tá? Vai colocando aos poucos para você não perder o ponto, não ficar muito ralo. Estou colocando água à vontade e misturando. Agora vamos bater com o mix novamente. Agora que ela ficou mais aguada, tá, mais fina, vai ficar melhor para a gente pegar aqueles pedaços que ficaram ainda grandes, beleza? Vou ficar aqui batendo um pouquinho, até que ele fique bem liso, tá? Acelerei novamente para não ficar chato para vocês e pronto. Já bati, já saiu os grumos maiores totalmente. Ficou um ou outro bem pequenininho que depois ele vai dissolver com o tempo, beleza? Agora ele afinou demais. Está vendo que está ralinho, ralinho, ralinho. O que vamos fazer? Vamos colocar sal. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de sal, tá, gente? A colher que eu uso é essa aqui, vou mostrar para vocês. Essa de sopa mesmo, é bem funda, tá? Começo colocando duas colheres de sal, vejo a textura. Se caso vocês vejam na receita de vocês que não engrossou o suficiente, vocês podem colocar mais um pouco, mas com cuidado, porque se vocês colocarem sal demais, vai ficar leitoso e vai estragar, vai dar efeito rebote, vai acabar afinando mais ainda. Então, como vocês podem ver no vídeo, eu peguei essas duas colheres de sopa de sal, diluí em 400 ml de água, misturei e estou colocando aos pouquinhos, sempre observando o sabão. Se ele começar esbranquiçar onde que eu estou jogando água com sal, você para. Se não, vai ficar leitoso, tá? Você tem que saber como o sabão está se comportando. Não adianta você sair jogando tudo de uma vez só, porque pode dar errado. É você entender o que está acontecendo ali na sua frente. Ó, sempre aos pouquinhos, misturando, e ele está voltando a engrossar, tá? O sal, ele vai potencializar a nossa receita, ainda serve para que ela renda mais, tá? Que ele fique mais grossinho e dê para colocar mais água. Agora nós vamos colocar água sanitária, tá? Vou colocar 100 ml. Para que água sanitária? Ela serve como alvejante para as roupas, tá? Para deixar tudo mais branquinho e também para clarear o sabão. Vocês podem ver, assim que eu joguei a água sanitária, ele deu a clareada. Por isso o sabão fica aquele sabão bonito, transparente, é por conta da água sanitária, tá? Mas ela tem um tempo de agir. A gente coloca a água sanitária, vai seguir na receita. Depois que ela descansa por duas ou três horas, ela fica aquela cor bem transparente, bem bonita. Como engrossou bem, vou colocar mais 2 litros de água, tá? Para render mais o nosso sabão. Mas isso não vai perder a potência dele, tá, gente? Só vai render mais, porque a base, aqueles restos que a gente começou a receita, tinha muita coisa ali. Então, esse sabão está muito bom, deve estar fortíssimo, tá? Para lavar, deve estar espumando muito. Ah, já ia esquecendo de falar com vocês. Eu sei que vocês vão falar no vídeo, que eu nem falei ainda. Bernardo, por que nessa receita você está sem luva? Gente, os restos que eu estou usando tem mais de 30 dias. Então, o processo de cura já passou. Então, não tem perigo nenhum eu mexer nele sem luva, porque já passou o tempo de cura e o pH está lá embaixo. Não afeta mais as mãos. Por isso, eu estou fazendo sem luva, beleza? Mas, se caso o sabão de vocês ainda está no tempo de cura, usem luva, tá? Para não afetar as mãos. Agora, eu vou colocar um pouco de corante laranja para testar essa cor, porque foi a única que eu ainda não usei aqui no canal. Vou misturar e vamos ver a cor que vai ficar. Já misturei, gente. Não achei que ficou uma cor bonita, então vamos colocar o azul mesmo. Já coloquei um pouco do meu corante azul. Vou misturar e vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Para vocês verem pegando a cor. E olha que cor bonita que ele vai ficar. Não adianta. Para mim, a melhor cor para sabão é azul. Além de ajudar a deixar as roupas mais branquinhas, porque o azul ajuda, né? Agora, eu estou colocando um pouco de essência, tá? A essência que eu estou colocando aí é tal. Mas, vocês podem ficar livres para colocar a essência que vocês acharem melhor. Ou deixar sem. Beleza? Vou dar uma misturada. Vou borrifar um pouco de álcool por cima. E deixar descansar por algumas horas. Umas duas horinhas no máximo. Eu volto para mostrar para vocês como ficou. Depois de duas horas, olha como ficou. Tem como falar que esse sabão era aquele lá no começo? Se eu não mostro como eu fiz, vocês não iriam acreditar. Então, se você gostou desse vídeo, já curta, compartilhe com seus amigos. Deixa aqui embaixo o seu comentário me dizendo o que você achou. E se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Agora, vamos fazer o teste de espuma e ver se está espumando bastante. Aqui eu tenho meu recipiente com água. Não tem nada nele. Vou pegar um pouco do nosso sabão que a gente fez, né? Que a gente consertou. Aquele sabão horrível que estava. E agora está assim. Vou bater bem com a mão e ver se está fazendo espuma. Dica para vocês. Se caso o conserto de vocês do sabão ficar babento, pode colocar um pouco de álcool e misturando até tirar a baba, beleza? Olha como fez espuma, gente. Maravilhoso. Então, vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau.